o joia pessoal seu pai do souza eu vim pessoal falar um pouquinho das facas que eu acabei de fazer eu fui no ferro velho comprei um disco de arado sabe daqueles reto aí eu olhei aquele disco assim rapaz está precisando uma achadinha dessa que fabricou com esse rapaz vou desenhar aqui esse trem eu desenhei saiu suas peças aqui faca grossa que eu acabei de fazer a mão até suja tá vendo que eu tava ficando a madeira ela solta norte essa aqui eu fui num colega meu ali desenhei ela que não tem uma faca laça só que pode desossar frango carne força que é bom não perde corte pessoal e essa aqui é a dificuldade que tem que é só furar essa que eu fui um colega meu ali que tem que ter um torno né aí fui lá levei para ele ele pegou fosse não vou furar para você cara aí fez um dois três furos aqui eu vim pois o cabo falta acabamento tá falta lixar falta passar um verniz aqui é só na 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 lixadeira tudo caseiro que eu sou nada profissional tá lixadeira só e e só o jeito ficou a peça e tá vendo depois tem que passar a lixa aqui da acabamento que eu tô mostrando para vocês aqui aqui ó cutelinho cutelinho não machado né machadinho top de linha que ficou aí ó e esse aqui pessoal se eu não me engano eu acho 1090 ou 1080 alguma coisa assim que é de arado o bicho é bom aí que eu fiz para furar esses aqui ó furei aqui 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 foi 345 furos nesse e 3 nesse aqui que eu fiz ó antes de eu desbastar aqui ó é dica tá pessoal como que eu fiz ela antes de desbastar aqui eu peguei marquei um ponto aqui outro aqui outro ali que eu fiz ó coloquei ela no naquele alicate de contenção se aperta na madeira coloquei lá vim com eletrodo aumentando a amperagem dele entre esse que o eletrodo que empurrei até vazar do outro lado aí depois vim explicar o peguei o eletrodo aqui e vim de cá também pronto aí que eu peguei fiz depois eu lixei tudinho depois eu vim com a broquinha aí ficou mole tu 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 porque ele se temperou pessoal destemperou o aço aqui ó só no no ponto que eu bati a soda o aço é tão grosso aqui ó que aqui não destemperou foi só na onde bateu aí eu consegui fazer um furo fácil nessa aqui eu fiz o furo na machadinha também que ficou ea show de bola né esse espinho aqui pessoal é dica tá cada um faz um jeito tem gente põe alumínio põe cobre esse espinho aqui ó eu fiz tudo de de parafuso tá tem uns parafuso tudo que eles é galvanizado e bem mais forte né aí eu peguei fiz um furinho com a broquinha mais fina e vim parafusei ele então só dela entrar aqui ó já entra travando aí eu vim e remachei bati a cabeça deles aqui dos dois lados ficou top tá isso aqui é caseira tá não é profissional não faço para vender eu tô só mostrando para vocês aqui tá se o youtube tá bloqueando muito esses conteúdo aqui aí isso aqui é só dica tá aí sem prensa lacinha desbasta ver que fica aí falta dar o fio o povo comprar umas lixa uma 180 uma 400 uma 600 e uma 1200 pra mim vim vim fazer o fio dela tá vendo tá meio grosso aqui tá mais grosso a ponta fazer o fio dela essa aqui já fiz o fio assim falta amolar né para para ficar que nem na vai mas tá bom o machadinho também tá afiado o machadinho tá usando já já cortei tranquilo é top demais tá vendo aí você quer a dica pessoal tiver um disco de arado aí pode fazer que o trem é bom dificuldade com achei aí para cortar ele é meio duro porque eu não destemperei ele tem gente põe no fogo para ele ele ficar mole para depois fazer a tempra de novo como ele é caseira para mim eu não faço para comércio fui assim ah não vou fazer esse trem não vou furar tudo na bruta e cortar sem mexer no aço dele aqui tá do aço do jeito que eu comprei ele disse de arado daqueles reto dá para fazer umas três facas lá com o disco só que eu não vou mexer com isso não dá trabalho demais eu fiz essa aqui ó acho que não acaba nunca madeira dura nem sei que madeira que é a grossura que ela ficou aí aqui ó aqui eu quebrei um pouquinho aqui em cima ficou a facona topia para cortar essa aqui para descarnar alguma coisa corta frango algum negócio ela é muito boa esse aqui é uma achadinha achadinha ficou filé pessoal o tamanhozinho bão tipo um cutelinho que os cara faz com cutelo uma faca em cutela cutela é assim vem aqui vem aqui assim e faz só o cabo é esse ficou machadinha show de bola tá que tá mostrando para vocês aí tá eu tudo caseiro tá foto do acabamento foto lixar falta invernizar aqui mas só de de tá assim já tá bom que tá mostrando para vocês aí a gente não é inscrito pessoal se inscreve aí tá e bora ver os outros vídeos do canal e aqui ó marca da lixadeira quando cortou não é assim mesmo beleza vou ficando por aqui a mostrar aqui os trenzinho que eu fiz para vocês aí para fazer pessoal não é difícil faz o desenho que vocês quer coloca lá no disco recorta ele é grosso vai dar trabalho mas fica bom as peças tá tá vendo aí beleza vou ficando por aqui que esse vídeo usam aqui inscreve no canal pessoal arrocha o dedo aí e canal fatos conhecido cairo souza eu faço tudo quanto é tipo de conteúdo jogo lá hoje o conteúdo do seis aqui mostrar para vocês que foi esses aqui tá machadinha a faca aqui e outra faca beleza vou ficando por aqui e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí D off E aí E aí E aí E aí E aí a Tchau, tchau. Tchau, tchau.